No ar, conexão recôncavo. Apresentação, Juarez Gaer. Olá, minha internauta, que se ligam com a gente através das redes sociais, hoje transmitindo ao vivo através do YouTube, compartilhado também no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, mas vamos falar um pouco da expansão do coronavírus em todo o mundo. Em especial na Bahia, em Amargosa, hoje o nosso programa é especial, não para estar explorando, como as grandes mídias fazem, explorando a tragédia do coronavírus, mas sim o combate a essa pandemia que está destruindo o mundo. E em relação à Ferracina, eu preciso rever, as pessoas estão me cobrando aqui nas redes sociais, no meu WhatsApp, não se identificou, mandou até um áudio para mim, perguntando como vai ficar a situação da Ferracina. Eu já ouvi a entrevista do prefeito Júlio Pinheiro, desde já eu quero agradecer a ele pela consideração, ele estava em viagem e gravou para a gente com exclusividade falando do combate ao coronavírus, já que é o tema da nossa live de hoje. Vamos ouvir a entrevista exclusiva com o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro. Olá, Juarez, CAE e toda a equipe, todos os internautas aí da Recôncavo Notícias. Parabenizar aí pela iniciativa da live, é fundamental que a gente possa fazer, passar informações a partir do conhecimento técnico daqueles que dominam a área de saúde, principalmente a parte de infectologia e parabenizo você pela iniciativa. Hoje, em Amargosa, nós já tomamos uma série de medidas para evitar ou minimizar a cadeia de transmissão do coronavírus. No dia de ontem, eu baixei um decreto suspendendo todas as atividades públicas e privadas que reúnam mais do que 20 pessoas, não só na esfera do poder público, mas também em qualquer evento particular. Além disso, a prefeitura suspendeu as aulas em toda a rede municipal de educação, na rede estadual de educação e também na rede privada de educação no município de Amargosa. Além disso, estabeleci expediente interno nas unidades da prefeitura e também priorizamos todos os esforços e concentramos todos os recursos necessários para que a área de saúde possa fazer o enfrentamento do coronavírus da Covid-19. Para a entrevista com o prefeito Júlio Pedro, desejar muito obrigado pelas informações, até porque a população de Amargosa precisa estar atento. E ele, em viagem, eu creio que ele foi em Salvador buscar meios para acontecer essa onda do coronavírus. Eu sei que ele não é de ficar parado aqui no gabinete, então quando ele viu a população já começar a sofrer com essa situação, ele já correu lá para Salvador para...